Em 2020, eu lancei o primeiro livro do Brasil sobre marketing para fotógrafos e para fotógrafos. Marketing básico para fotógrafos e fotógrafos. Esse livro saiu pela Amazon e até hoje está disponível na Amazon. Na Amazon, ele custa mais caro porque tem as taxas da plataforma e acaba saindo mais caro para ter a versão impressa desse livro, que também tem uma versão digital para quem quer ler no Kindle. Mas eu resolvi fazer algo diferente para esse livro que eu acredito ser importante. Até hoje, é o único livro do Brasil especificamente para falar de marketing e fotografia no país. Porque, primeiro, não é uma coisa simples escrever sobre esse assunto. Requer uma visão de mercado, experiência, tentar entender as dores dos profissionais. O marketing pode até mudar de uma área para outra na fotografia, mas as bases, os pilares, são os mesmos. E você, muitas vezes, a gente vê no mercado muita gente que não sabe nem o que é marketing na sua essência. Assim como a fotografia tem seus pilares, o marketing também. E é disso que o livro trata. Até por isso, o nome básico. Marketing básico para fotógrafos. O livro está aqui, impresso. Ele tem a versão impressa, ele está disponível na Amazon e custa mais caro, obviamente, por lá, por conta das taxas. Se você quiser impresso, dá para comprar, esperar ele chegar e tudo mais. Ele tem também a versão no Kindle, para ler onde você quiser. Mas, eu decidi fazer algo diferente. Para quem quiser mais acessível e para ler na palma da mão, no computador, de forma digital, eu lancei a versão dele para essas pessoas que, de repente, não tem como comprar o livro agora, desse valor, mas gostariam de ter. E com uma coisa um tanto diferente também. Além de ser mais acessível, ele vem com uma pequena ferramenta que eu batizei de meu diferencial. Como é que funciona? Você compra o livro comigo, direto, na versão digital, e você recebe um guia. Uma página. E que você vai preencher com base no que está no livro. Mas não é para ser uma tese. Na verdade, é para olhar para você e colocar ali e me mandar de volta. Você me manda. Você vai ter que ler o livro. Vai ter que mergulhar nisso. E é uma forma de criar um compromisso seu com você mesmo. E não vai ter um valor mais alto por conta disso. Na verdade, é uma proposta de adicionar valor de comprometimento. Se você me mandar, o que você recebe de volta? Recebe um feedback inicial, curto, mas que te dá uma orientação, um caminho para você. Às vezes, é uma coisa que você está precisando. Um olhar, alguma coisa. E esse papel de observador externo, os consultores fazem isso há tantos anos. Existem empresas, consultoria. E, de fato, a gente não consegue, muitas vezes, ver de dentro. E quando você faz esse exercício, primeiro lê o livro, a parte teórica. aplica isso no teu negócio, coloca no papel e manda para alguém olhar e recebe o feedback, só nesse processo todo, já é algo incrível. Então, o livro, ele foi lançado durante a pandemia. Está lá na Amazon, bem cotado. Se você for lá, você vai encontrar as avaliações. A avaliação dele é positiva. E ele tem 200 páginas. Basicamente, ele trata do básico. O que é marketing, a importância do posicionamento, o produto, divulgação, todas essas partes estão lá. E tem também, no começo, um guia para você não ferrar com o mercado, para não falar outra coisa. E aí, esse movimento que eu estou fazendo aqui é por tempo limitado. Eu defini uma quantidade de edições digitais que eu vou distribuir, nesse valor, está 29,99, muito barato e com essa vantagem de ter o meu diferencial. Então, que é uma ferramenta que você vai poder preencher e me mandar e receber um feedback rápido, algo para ser direto ao ponto, que pode, de repente, ajudar. Essa é uma iniciativa para realmente tentar impulsionar o marketing cada vez mais. Já que as escolas não têm esse papel, as universidades, escolas de fotografia, colocam isso muito superficialmente, eu estou com esse papel de impulsionar isso. E eu espero que você se interesse, se você tiver interesse. Ah, mas é só para quem está começando? Não. Não, na verdade, o posicionamento de mercado, o reposicionamento, estudar nunca é demais e reposicionamento serve para qualquer momento da tua carreira. Não dá para fazer reposicionamento toda hora, mas vale para você entender se você não entende, talvez olhar para uma outra ótica. Então, são várias vantagens e são 200 páginas de conteúdo de verdade. por isso que eu falo que é o primeiro livro do Brasil e até hoje o único, porque tem e-book de marketing, não tem outras coisas, mas é muitas vezes muito superficial ou está indo por outro caminho. E aqui eu estou falando da essência, da base do marketing e eu acredito que possa te ajudar. E com essa ferramenta, como eu falei, o meu diferencial. Eu vou deixar o link na descrição aqui das notas do episódio no podcast ou aqui no canal do YouTube tem ali a descrição, tem lá o link para você ir para essa matéria que eu estou mostrando e adquirir o livro Marketing Básico para Fotógrafos na versão digital. Então, e como está escrito aqui na chamada, é um guia prático sem enrolação para você iniciar ou reposicionar seu marketing na fotografia. A gente está no ano, mais um ano desafiador, a fotografia não é algo essencial, a gente precisa provocar, valorizar, puxar isso, isso é um papel de cada um. A gente tem que praticar marketing o tempo todo. O que eu estou fazendo aqui nada mais é do que marketing. Um cara de conteúdo e tudo mais, mas é uma forma de divulgação. E todos os dias eu penso nisso e você também deveria pensar. Então, fica aí a dica nesse valor, você adquire na hora via Pix, já te mando tudo e é uma vantagem para você no produto mais acessível que eu já criei para impulsionar o marketing na fotografia. Ok? Então é isso, obrigado, e até a próxima.